Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos atravessando uma fase que tudo é motivo para poralizar um lado ou outro. As pessoas têm mania de dizer em que lado você está, em que lado você prefere ficar. Quem você defende? Lado A, lado B, que sal lado C? E tirando sobre isso, eu trouxe uma reflexão, dizendo que estamos em tempos de guerra, estamos em tempos de guerra contra a enfermidade, estamos em tempos de guerra política, estamos em tempos de guerra espiritual, estamos em tempos de guerra. Mas afinal das contas, a maior guerra que estamos é o amor. O amor está em guerra. O que é isso, Ronaldo? Justamente. Pare um momento e reflita. Para você que está vendo esse vídeo, é fácil amar? Ah é, eu amo demais. Amar o seu conje é fácil, o seu filho é fácil. Mas será que realmente você tem amado como um mestre nos ensinou? O amor está em guerra. Eu tenho uma frase comigo que é assim, nos armarmos é uma obrigação. Amar o próximo é o nosso dever. E o amor está em guerra. Se alguém for te dar um feedback, você é incapaz de amá-lo. Se alguém fala a que você não compactua com aquela palavra, com aquela letra, você é incapaz de amá-lo. Se aquela pessoa defende um partido político, você não é capaz de amá-lo. Se aquela pessoa defende uma opinião por aquela enfermidade que está aterrorizando, você não é capaz de amá-lo. O amor está em guerra. Como Jesus disse, amai-lo próximo como a ti mesmo. Não esqueça de amar. O amor nunca pode estar em guerra. Você nunca pode entrar em conflito com o amor. O amor supera todas as dores, todos os conflitos. E ele não pode ser um motivo de guerra. Deus já te abençoou e Jesus já salvou. Não deixe que seu amor entre em guerra. Esse é o grito da alma. Uá!